Música Pablo tenta seduzir Luz, mas ela volta a dar um fora nele. Pablo fala pra Luz que não pretende esconder seus sentimentos e a beija. Ela o corresponde e Abel vê a cena. Ramírez conta pra Angela que leu os documentos. Duarte ressalta que os vilões não foram condenados por tráfico. Angela avisa que também é inocente até que se prove o contrário. Duarte não percebe que o que ele quer ainda está mole e relata que tem provas contundentes contra Angela. Ramírez aceita o apelo da múmia. Leonardo defende Angela. Duarte ressalta que os argumentos do gostosão são inválidos. Flávia tenta acalmar os ânimos. Ramírez desconfia de Angela. Ela ressalta que não sabe mais o que fazer. Luz contém Pablo. Abel quase o esfuzila com um olhar. Ele corre pela rua. Luiz apanha as flores que Abel estava segurando e Pablo vai atrás do chatonildo. Ramírez pergunta a opinião dos outros colegas e decide emitir a decisão. Ninguém, com exceção de Leonardo, se manifesta para defender Angela. Álvaro aparece milagrosamente e avisa que quer dar sua declaração. Álvaro se apresenta para os demais e revela que foi marido de Angela. Pablo dirige a procura do primo. Álvaro confessa para todos que deixou Angela sozinha na pensão. Ramírez confronta o bígamo, que admite para todos que tem muitos defeitos. Flávia pede para ele ser específico. Álvaro confessa que cometeu bigamia e que colocou Angela em perigo. Ele conta que proibiu Angela de procurar emprego e, portanto, ela caiu em uma armadilha. Duarte não aceita a declaração de Álvaro. Álvaro, por sua vez, ressalta que a função de Angela era apenas tirar fotos para eventos de marcas específicas. Félix vê Luiz segurando o buquê e a questiona. Álvaro garante aos professores que Angela é inocente, ressaltando que ela é muito da honesta e competente também. Álvaro comove todo mundo e sugere que eles sejam justos. Ramírez insinua que a declaração de Álvaro não serve para nada. Álvaro avisa que os médicos só sabem julgar os alunos. Leonardo apoia Álvaro. Duarte insinua que o bigamo é um mentiroso profissional. Álvaro exige que a múmia o respeite e relembra que tem um cargo importante no hospital. Álvaro insinua para Duarte que pode até persegui-lo. Leonardo briga e grita com Ramírez, sendo expulso na hora da sessão. Ramírez ressalta que não suporta mais esse caso. Flávia informa aos colegas que não vai votar sem o apoio de outro membro do comitê. Duarte exige que Angela seja expulsa da universidade. Flávia dá mais uma chance para Angela conseguir outra testemunha. Ramírez adia a sessão mais uma vez. Ai, Angela encara Álvaro. Pablo procura Abel pelas ruas e volta para o carro. Luiz inventa para Félix que ganhou as flores de uma vizinha, mas ele não acredita. Luiz avisa a Félix que segue pensando na proposta dele. O marginal pede para a esposa não ouvir a opinião de Guigo. Luiz relembra que Félix também maltratou a criança. Félix dá para trás e inventa para a esposa que a entende. Luiz pede mais tempo para pensar. Álvaro persegue Angela e avisa que não suporta mais injustiças. Angela agradece a ajuda do infeliz. Ele garante que a ama. Leonardo interrompe os dois e exige que Álvaro saia da universidade. Álvaro insinua que a trégua acabou. Ângela não entende o comentário. Félix vai à escola de Guigo, que apresenta o pai para os amigos. Guilherme fala para Félix que quer jogar futebol. Félix finge chorar diante do filho e inventa que está arrependido. Guigo se emociona. Álvaro conta para Ângela que foi procurado por Leonardo. Leo admite que ele foi mesmo de grande ajuda, mas avisa que agora é com ele. Ângela insinua que Álvaro não sente um amor verdadeiro e avisa para ele que confia em Leonardo. Álvaro acredita que Ângela só quer deixá-lo com ciúmes, como se ele fosse o centro do universo. Ângela ressalta que Álvaro não tem direitos sobre ela e joga na cara dele que ama Leonardo. Ângela e Leo deixam Álvaro falando sozinho. Guigo conta para Félix que Luiz tem alguns pretendentes. Félix insinua para o filho que pode ir embora da cidade. Com uma chantagem emocional muito da vagabunda, Félix ganha o apoio de Guigo. Mirtes tenta andar com a prótese. Salma sugere que a amiga não se dê por vencida. Mirtes continua treinando. A campainha toca e Geraldo aparece. Ele vê Mirtes de pé e presta apoio à Megera. Mirtes comenta que está arruinada. Salma fala para Víbora que precisa ir à faculdade, deixando os dois a sós. Geraldo acredita que Mirtes vai voltar a caminhar. Ela conta que quer ser um exemplo de força para Leonardo. Ângela conversa com Leonardo e ressalta que ele é muito corajoso. Leo recebe alguns livros e comenta com Ângela que Mirtes está enfurecida. Ele conta para a amada que Salma segue cuidando da vilã. Ângela não gosta de saber que Salma vai continuar morando com Leonardo. Ela admite que está com ciúmes, sim. Leo informa a Ângela que só quer o bem de Mirtes. Ele a coloca em uma sala e a beija. Os dois são interrompidos por um profissional. Ângela fala para Leonardo que não quer outro escândalo e eles riem juntos. Geraldo avisa a Mirtes que pode ajudá-la a recuperar a casa. Ela avisa que tem dignidade. Geraldo insiste para ajudar Mirtes. Ela pede para ele empregar Salma. Mirtes finge sofrer pela morte de Sandro e Geraldo chora. O ricasso volta a relembrar que Beatriz está morrendo. Mirtes recorda que Geraldo e Beatriz sempre a apoiaram. Leo examina Beatriz. Luiz dá café para o médico. Leo percebe que Beatriz está melhorando. Ela conta que Ângela é um anjo. Beatriz percebe que Leonardo está mesmo apaixonado por Ângela e deseja que os dois sejam felizes. Leo relembra que sofreu nas mãos de Salma. Ele fala para Beatriz que Ângela o apresentou o amor puro. Abel vai ao bar. O garçom insinua que o mecânico só quer competir com o primo. Abel ressalta que foi traído por Pablo. O garçom sugere que o chatonildo aceite perder. Abel conta o seu dinheiro. Beatriz garante para Leonardo que o verdadeiro amor supera tudo. Ele confessa que Ângela segue com o coração partido. Beatriz pede para Leonardo compreender Ângela e conta que vai ajudá-lo. Beatriz informa a Leo que será como um cupido do casal. Leo conta para Bia que ele e Mirtes foram despejados. Beatriz oferece apoio econômico, mas ele garante que não quer resolver ninguém em seus problemas. Leo conta sua história de vida para Beatriz. Benjamin aceita depor a favor de Ângela. Ela conta para Nancy que só tem mais um dia para sua defesa. Ângela avisa a Benjamin que quer uma declaração que também fale sobre as outras garotas enganadas. Mirtes tenta vender sua galeria e negocia com um homem. O fulano admira os quadros de Beatriz. Mirtes fala para o fulano que precisa salvar a vida de um amigo. Aníbal surge destruído na cadeia. Mirtes sugere que o cicrano aproveite a oferta. Os detentos tripudiam de Aníbal. Yolanda surge em sua cela e é afrontada pelas detentas. Yolanda ressalta que a cela está superlotada. Amanda Chuva fala para Yolanda que todas são iguais e que ela vai ter que dormir no chão. Yolanda não deseja enfrentar Amanda Chuva e se senta em um pedaço de papelão imundo. Nancy garante para Ângela que vai provar a inocência dela. Léo aparece e Nancy sai. Leonardo oferece uma carona para Ângela. Ela aceita e o beija. Os dois namoram. Léo pede para Ângela jamais deixar de beijá-lo. Os dois se abraçam. Pablo faz uma ligação e conta para Luz que ainda não encontrou Abel. Dário vai ao quarto de Clarinha e se sente estranho ao retomar a profissão. Dário volta a desabafar com Clarinha e conta que adora dinheiro, que por esse motivo trocou a profissão pela área administrativa. Dário comenta com Clarinha que um caso de uma criança que morreu o afetou. Ele relembra que não conseguiu salvar o menino, que não era querido pelos pais. Dário recorda que se identificava com o garoto. E logo, em seguida, lamenta a morte de Sandro. Dário fala para Clarinha que não quer irmão nenhum. Hélida o aborda e ressalta que Dário fica muito bem de jaleco. Ele a evita. Hélida sorri. Salma visita Samanta e conta para a amiga que Ângela está fazendo de tudo para não ser expulsa da universidade. Beatriz escuta as duas detonando Ângela. Samanta e Salma tramam contra a rival. A Patricinha conta para a oxigenada que Ângela tem a proteção de Beatriz. Samanta confessa que não consegue olhar para a mãe. Beatriz fica arrasada. Pablo insinua para Luz que Abel só está fazendo birra. Luz teme outra desgraça. Abel continua bebendo e é aconselhado pelo amigo. O garçom exige que Abel pare de beber. Abel esfrega seu dinheiro na cara do amigo e decide sair na porrada com o garçom, mas leva a pior. Ângela vê Beatriz chorando. Beatriz conta que escutou o que Samanta disse e se sente esquecida pela filha. Ângela garante que Samanta também está sofrendo. Beatriz comenta que não tem o amor da filha e se culpa pelo comportamento da doida. Ângela informa que vai precisar viajar para vender a casa da avó. Beatriz sugere que Ângela resolva seus problemas. No dia seguinte, Ângela apresenta Benjamin para os professores. O inspetor mostra o caso de Lili para os demais. Duarte reclama e Ângela informa a múmia que quase morreu nas mãos dos traficantes. Benjamin consegue calar Duarte. Ângela ressalta que teve sua tranquilidade destruída. Ela consegue emocionar os professores e relembra que foi exposta e julgada por Duarte. Ela o chama de injusto e acaba com a raça dele. Ângela garante que só quer estudar. Luiz pede para Guigo tomar o café da manhã. Ele sugere que a mãe perdoe Félix. Adela e Passiflora surgem exaustas. Adela encontra uma placa com o nome de Real do Mar e tem algumas lembranças. Ramírez inocenta Ângela e Duarte tem um ataque de pelanca. Léo abraça Ângela. Luiz questiona Guigo e ele conta que foi aconselhado por Deus. Guigo admite que falou com o pai e sugere que a mãe escute o coração. Luiz comenta com Guigo que não sabe o que pensar. Ele sugere que ela também converse com Deus. Pablo conta para Luiz que Abel não dormiu em casa. Ângela fala para Benjamim que o pesadelo acabou. Flávia informa a Ângela que jamais apoiou Duarte. Benjamim comenta com as duas que há vários ignorantes no mundo. Ângela decide começar uma campanha de alerta na universidade. Flávia e Benjamim gostam da ideia. Duarte volta a perturbar Ângela e avisa que essa guerra não acabou. Leonardo aparece e Ângela fala para o namorado que Duarte não sabe perder. Salma aborda Duarte e ele conta que Ângela foi inocentada. A oxigenada nojenta fica furiosa e descobre que Álvaro depois a favor de Ângela. O Garte fala para Salma que vai acabar com a raça de Leonardo. Salma relembra que Leonardo tem uma relação com Ângela. O Garte garante que não vai facilitar nem para Ângela nem para Leonardo. O resmungão se alia à loira. O Garte oferece pontos acadêmicos para Salma caso eles consigam tirar Ângela da universidade. Ângela confessa para todos que teme a vingança de Duarte. Flávia comenta com os professores que Duarte é vingativo. Ângela relembra que precisa de notas excelentes para manter sua bolsa de estudos. Flávia sugere que Ângela continue sendo forte. Benjamim e os demais resolvem voltar para seus afazeres. Luiz liga para Nancy. Pablo tenta encostar em Luiz. Nancy conta para Luiz e para Pablo que Abel está na delegacia, pois se envolveu numa confusão e que vai passar 24 horas na cadeia. Luiz segue nervosa. Pablo não se importa com o destino do primo. Nancy se despede de Luiz. Luiz insinua que Pablo não gosta de Abel. Pablo ressalta que o primo precisa de um corretivo. Mirtes avança em sua recuperação, mas tropeça. Mirtes discute com a funcionária. A víbora informa que não pretende voltar a usar a cadeira de rodas. Pablo passa com as compras e vê Ângela e Luiz. Ângela informa à amiga que Félix só quer manipulá-la e teme que ela perdoe o vagabundo. Luiz conta que não quer decepcionar Guigo e insinua que Félix realmente pode mudar de verdade. Ah tá! Ângela comenta que as segundas chances podem ser fatais. Luiz admite que ama Pablo, mas ressalta que Guigo é sua prioridade e que precisa curar o filho. Ângela pensa em pedir para Leonardo operar Guilherme, mas Luiz não deixa. Pablo ressalta para as amigas que elas precisam almoçar. Leonardo chega em seu apartamento. Benjamim aparece e conta para Léo que vai investigar a morte de Sandro. Léo pede para Benjamim agir logo. Ele relata para o inspetor como encontrou Sandro e que também foi encontrada uma droga no organismo de seu pai. Léo garante que Sandro jamais se drogou por conta própria porque ele estava feliz com Flávia e que o pai morreu de uma forma bem suspeita. Benjamim acredita que Sandro foi agredido. Leonardo fica preocupado. Benjamim insinua que Sandro realmente não estava sozinho. Léo pensa em quem teria motivos para matar seu pai. Pablo pede a ajuda de Ângela. Ela conta para o amigo que Luiz continua disposta a se sacrificar pelo filho. Ângela revela a Pablo que Luiz o corresponde. Ela conta para os amigos que vai para a real do mar. Luiz dá dinheiro para Ângela, que se emociona. Ângela tenta recusar a grana dos amigos. Pablo e Luiz convencem a enfermeira a aceitar a grana. Todos se abraçam. Geraldo recebe Salma. Ele aborda Álvaro. E Álvaro cumprimenta Salma. Geraldo ressalta que Salma vai trabalhar com Álvaro. Ele não gosta da ideia, mas Geraldo não dá outra alternativa. Geraldo é gentil com Salma. Álvaro tenta sair, mas Geraldo relembra que ele não manda no hospital, insinuando que a permanência dele, na clínica, está com os dias contados. Ângela e Beatriz criticam Duarte. Ângela organiza os remédios de Beatriz e conta que já até orientou Elza em sua ausência. Ela ressalta que Bia precisa tomar todos os comprimidos e comer também. Beatriz tenta dar dinheiro para Ângela, mas ela não aceita. Beatriz volta a abençoar Ângela. Ela acredita que a enfermeira vai conseguir vender a casa logo logo. Ângela conta para Bia que alguém pagou seus gastos acadêmicos. Elas desconfiam de Álvaro. Beatriz fica alarmada. E aí